Novo Nissan Kicks chega ao mercado brasileiro com um novo design, mais conforto e muitos equipamentos de segurança. Um belo lançamento, olha só! Esperado com muita expectativa, o novo Nissan Kicks foi oficialmente lançado pela montadora na última semana. O modelo brasileiro, produzido no complexo industrial da Nissan em Resende, interior do Rio de Janeiro, estará disponível nas concessionárias da marca na próxima semana. Com o novo design e equipamentos inéditos de segurança e conforto, além de refinamentos na parte mecânica, o novo Nissan Kicks agradou ao mercado, prometendo acirrar ainda mais o segmento de SUVs no Brasil. A grande novidade desse importante lançamento da Nissan é que o novo Kicks chega com a mesma tabela de preços do modelo anterior, em todas as versões, mesmo com novidades de estilo e novos equipamentos tecnológicos, alguns inéditos no segmento. A evolução apresentada pelo novo Nissan Kicks deixa ele ainda mais alinhado com a Nissan Intelligent Mobili, visão da marca que busca transformar a maneira como os veículos são conduzidos, impulsionados e integrados à sociedade, deixando-os mais confortáveis, seguros e com tecnologias de ponta. Lançado mundialmente no Brasil em 2016, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, em 2016, o Nissan Kicks caiu no gosto dos consumidores brasileiros, que o colocaram na posição de modelo mais vendido da marca no país. Os designers da Nissan deixaram o novo Nissan Kicks com estilo encorpado e moderno, seguindo o conceito denominado Nissan Emotional Geometry, mantendo seu amplo espaço interno, o modelo recebeu mudanças no exterior e na cabine. Na frente, o novo Nissan Kicks traz ousadia e agressividade, com o para-choque combinando com a ampla grade Double V Motion, itens que são realçados pelos frisos cromados e pelos detalhes em black piano. Na traseira, as lanternas são de LED e possuem um recurso de estilo no qual elas se estendem de um lado para o outro, separadas somente pelo logotipo da Nissan no centro da tampa do porta-malas. Outras novidades que complementam a nova personalidade do novo Nissan Kicks são a antena estilo barbatana de tubarão e as rodas de liga leve Aro 17, com desenho inéditos nas versões Advance e Exclusive. Por dentro, o novo Nissan Kicks também traz novidades que aumentam ainda mais a integração dos ocupantes com o veículo. Dois recursos tecnológicos são os destaques, o sistema multimídia com tela de 8 polegadas e um item de qualidade reconhecida mundialmente, que é único no segmento, o sistema de som Premium Bose, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista. O novo Nissan Kicks conta também com o novo sistema multimídia Nissan Connect, com tela de 8 polegadas, sensível ao toque e com comandos extremamente intuitivos, inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay com assistência de voz para ler mensagens, além de aplicativos de streaming de áudio. Já o painel de instrumentos multifuncional em TFT de 7 polegadas tem mostradores configuráveis e agora está disponível a partir da versão Advance. O painel digital de instrumentos oferece 12 funcionalidades que auxiliam com informações sobre os equipamentos e de segurança. No sistema estão informações relacionadas à condução, como as dos alertas de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, do detector de objetos em movimento, do monitoramento de ponto cego, do sensor de estacionamento, do afivelamento dos cintos dianteiros e traseiros e de outras configurações do veículo. A Nissan introduz no seu crossover equipamentos que oferecem muito conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico Nissan Leaf. As novidades são o alerta de tráfego cruzado traseiro, o monitoramento de ponto cego, o alerta inteligente de mudanças de faixa e o acendimento inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade. Os dois últimos inéditos no segmento. O novo Nissan Kicks vem ainda equipado de série desde a versão de entrada com seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição de força e sistema Isofix de cadeiras infantis. Um dos destaques do Nissan Kicks desde seu lançamento, a visão 360 graus inteligente com detector de movimento, é composta por quatro câmeras externas instaladas na frente, na traseira e em ambos os retrovisores. Outro equipamento que torna o crossover da Nissan diferenciado é o controle dinâmico de chassi, um conjunto que reforça ainda mais a segurança e também é único no segmento. O novo Nissan Kicks ganha novas nomenclaturas em suas versões para ficar alinhado com o que a marca japonesa oferece em outros países da América Latina. Os novos nomes são os mesmos lançados com o sedã novo Nissan Versa, que começou a ser vendido no Brasil em novembro. O crossover tem quatro níveis de acabamento, com dois tipos de câmbio e nove opções de cores. Atualmente, o Nissan Kicks é vendido em diversos países, entre eles os três maiores mercados automotivos do mundo, China, Estados Unidos e Japão. E é fabricado na China, Índia, Tailândia, México, além, claro, do Brasil. E é fabricado na China, Índia, México, além, claro, do Brasil. E é fabricado na China, Índia, México, além, claro, do Brasil. E aí